E aí galerinha com mais um vídeo aqui no canal E deixa aquele like chegando no roçado aqui, perto do roçado né Logo cedinho o Jóvis, meu irmão já chegou, a moto dele já tá aqui E eu acabei de chegar também, vou deixar as motos aqui embaixo e vamos seguir pra lá Pra o roçado do Jóvis Vamos atravessar lá pro outro lado aqui, passar pro outro lado Por cima desse negócio aqui ó Deixa passar tudo isso aqui ó Vamos seguir pra lá, passar pro outro lado pra chegar lá em cima No roçado lá onde eles estão, coleta lá da fava galera Estão tudo colhendo fava E eu vou chegar lá agora, já são mais de 7 horas Vamos embora Passar agora aqui lá pro outro lado pra seguir É isso galera, já passei aqui ó Para o outro lado, agora eu vou Estou ali no roçado Para a galera que gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça, deixa aquele like Compartilha o vídeo galera O máximo que você puder aí Vai ter muitas novidades aqui no canal Logo mais Vídeos novos aí Pra quem gosta da agricultura né Aqui galera, aqui era um plantio de batata Só batata, já foi arrancado aqui ó Vamos embora, seguindo Passando aqui novamente no pé de manga Esse pé de manga tá muito lindo, olha só Bem carregado de flores galera ó Logo mais, muitas mangas aí ó O pé de manga Olha só que coisa linda Vamos seguir, vamos seguir pra frente Chega lá no roçado do meu irmão Ele tá na colheita lá da fava galera Colhendo fava Começou os trabalhos da fava Vamos simbora Vou adiantar o vídeo aqui galera Aí galera ó Olha o tanto que eu já Já andei a pé Com o pé de manga lá ficando pra trás Vamos seguir adiante A borraçada é logo lá em cima E vindo de moto né Já dá pra adiantar um pouco Vamos é longe A borraçada lá Olha lá galera Fica logo localizado ali em cima O roçado Meus irmão Vamos embora A galera aí já tá Cortando o mato aí galera Olha lá Tem da borraçada aí na área ó Olha O sol já tá esquentando aqui Tá quente E eu vou seguir galera Já já mostro Chegando lá pra vocês E aí galera Tá bem pertinho Já pude correr aqui É quase um quilômetro A perção Agora é subindo aqui ó Subindo aqui ó Subindo aqui ó Por dentro do mato Marmeleiro E vamos nós Vamos embora Acho que é por aqui ó Eu não costumo andar por esse caminho Só vou ser aqui uma vez E vou chegar lá no roçado Com meu irmão Não sei se ele tá logo aqui Na chegada Bom dia Bom dia Aí galera Chegando aqui Não vejo ele Será que ele tá por aqui? Bom dia Bom dia Cadê você? Tá por onde cara? Aqui galera Chegando aqui no roçado dele Mais uma vez aí Para vocês Que gostam Que gostam Que gostam aí ó De ver essas coisas Agora que já me ampara aqui E já me embate aqui com a fava verde É bom demais essa fava cozinhada Cadê tu? Ali galera Ele tá ali ó Ele tá por lá E eu tô por cá hein Tô por cá Tô chegando aí maluco E aí Já apanhei um saco Aqui galera ó Tá apanhei um saco E a galera já tem outro roçado aqui Praticamente Bom Já dá para colocar fogo ó Mais uma ideia aqui ó Das galera ó Deixar o roçado maior Aumentaram Olha lá coisa linda pra lá Aqui ó Aqui ó Só para colocar fogo E esperar chuva né No próximo ano aí Para plantar Fazer o plantio E aí joabes Chegando aqui ó Chegando aqui ó Rapaz E aí cara Chegasse aqui que horas? E aí pessoal O que você viu aqui era seis horas E aí Mais um dia de luta Seis da manhã aí ó Chegou logo cedinho aqui ó E tá na luta aí galera ó E aí É aqui a colheita Colhendo fava Fava Lavandeira Ó Olha só aí ó Continua limpa galera olha ó Muito limpa essa fava Não pegou agrotóxico Veneno né Ó Limpa Naturalzinha Boa demais viu galera Quanto é que tá custando uma saca aí Na região Já tá custando Na região de vocês De 800 reais Por aqui é 800 900 né É De 800 a 900 800 a 900 reais Custa aqui a saca De 60 quilos Né 60 quilos da Fava Lavandeira 60 quilos Quanto é que tá custando aí galera Na região de vocês E ele falou que eu não vim aí eu vim viu Tô aqui ó E não pode faltar o que? Não pode faltar Na região né Aham Ele passou Lanchezinho Refrigerante E eu vim aqui Forçar dele Tem trabalho Essa pomba não Tem um lanchezinho Tem um lanchezinho É isso aí Pra reforçar Tá pra atorar O dia é longo Vamos embora Vamos embora Caraca Trouxe teu casaco aí não Pra eu te ajudar Vamos lá pegar né Tá onde? Tá onde? Tá onde? Vim embora galera ó Guardar e botar o lanche aqui Nós vamos lá O barraco tá longe O rancho né? É daqui a pouco a gente vai pro rancho Vou ajudar ele Ajudar também ó Esse cava Vou ajudar Esse cava Esse cava é fera Vou pedir um casaco Não tô com proteção aqui Mas É Bora Olha galera E aqui tá assim de farra verde galera ó Que maravilha aqui ó Olha o tocuma tá Aqui também ó Lembrando que A gente tá apanhando só a seca Aí depois tem que catar novamente ó Essa verde aqui que tá ficando atrás É Aí galera ó O cava é fera Acabei de trazer o lanche E ainda vai ajudar aqui apanhando Vou ajudar Vou ajudar Vou ajudar A colheita da fava Essa colheita de fava aí vai demorar Vai até quando hein? Até Final de setembro mais ou menos Olha Mais de um mês né Mais de um mês de colheita A roçada é grande galera Vai lá pra Vai lá Eu acho que daqui dá pra ver a torre Vai lá Daquela torre lá Muita farra verde ainda Aí galera Tá Essa farra verde aqui só vai tá boa Final de setembro Só faltou a bota né? Faltou a bota mas Só faltou a bota É assim mesmo dá pra desenrolar Dá pra desenrolar Dá pra quebrar o galho Eu recomendo aí para vocês aí ó Porque tem muito toco né? Quem trabalha na roçacinta tem que Tá de bota Dá pra levar uma furada do toco aí Eu cobro Recomendo usar a bota aí ó Né? É E a galera deixa aquele like aí E vamos começar aqui Com a da fava É isso aí Vamos embora Vamos dar início aí ó Eita olha só Vamos ver se esse cabo é fera mesmo aqui na panha da farra Rapaz eu Depois sei lá Faz tempo que eu apanhei essa farra Faz tempo hein? Vamos simbora galera Só assim ó Cabo é fera mesmo hein? Cabe é fera na panha da farra hein? Tá faltando o que? O saco né? O saco tá aí Eu sei que tá aí do lado Cabe é dele aí ó Vamos simbora galera Ó Pescada e aprovada Cabe é pescada e aprovada Aí ó O cara falou que eu não ponho a farra não galera Não Não O cara falou que eu não ponho a farra não Sem retração Cabe é Cabe é Bora bora meu filho Vamos simbora Vamos ver o saco de filho daqui a pouco Quero ver o saco de filho Quero sair desse toco já já hein? Bom demais hein cara A farra fazia desse show E o pessoal que tá chegando agora no canal aí né O pessoal que tá chegando no modo se inscrevendo aí Deixando o like De graça galera Compartilhar com os amigos né Com a família Pra você estar assistindo aí ó Pra gente estar trazendo novos conteúdos né Do nosso dia a dia Aqui na roça Interior aqui da Paraíba No lagreche paraibano Vai deixando o like compartilhado Coisas da agricultura aqui ó Diretamente da Paraíba Do nordeste brasileiro Nosso dia a dia nós vamos tá postando de tudo né É isso aí Deve vai ter pescaria aí pra vocês Deve ter uma pescaria aí Liga pirãozinho na beira do ar Churrasquinho no sítio Churrasquinho no sítio Churrasquinho no sítio também Não tá gravando de tudo aí Vovessoal Carinha de taipa logo mais Entragar por lá É o cava finalizou o topo O cava é fera O cava é fera Falta pouco Falta pouco pra finalizar Finalizou aí Vamos embora Põe a verde também? Não Na segunda apanha né Na segunda apanha Aí tá certo É a bacatela É a bacatela que o meu povo fala aqui Quando fica a segunda apanha Fica só essas baixas verdes atrás Aí galera já tô aqui ó Finalizei aquilo Finalizou o teu caminho ó Ficou a verde Fica isso agora Agora vamos Passar nesse aqui ó Ficando aquela pava larrandeira É bom demais né A pava larrandeira aqui ó Vamos ajudar aqui né Vamos ajudar né Vamos só Só gravar não que Dá errado Já pra cortar pra outra E aí galera chegando aqui no racha ó Chegando aqui no racha ó Chegando aqui no racha e lá e buscar mais um seu pra completar aqui Completar o saco Estamos aqui No racha galera ó Pra cima também a raçada aí ó E acabamos de chegar aqui Embaixo do rancho Ao co durar daqui Nao V ter paulo Isso aí A�� no racha Aí ó Aqui ó Vou achar pra vocês aqui ó ele completando ali o saco eu sei que eu barro aqui pra vocês cadê o processo né cadê o processo foi certo galera completou? completou aí ó falei pra tu? filha da ferro aí galera ó só fava fava lavandeira essa fava é muito limpa não usou o agra-box não pegou veneno pra toda natural né e deu limpinha limpinha lá aqui o saco e aí disse que não ia completar completou o saco eu ia ajudar ele pra ir pra casa cedo hoje na sexta-feira sextou eu ia entrar aqui ajudar ele pra o lanche tá ali o lanche tá ali galera o pão o pão recigerante é isso aí galera só com a altura e só agradecer pra agradecer a Deus por essa maravilha aí ó mais um saco completado mais uma missão de hoje deixa o like galera deixa o like aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal